sindicalizada, você concorda com o amigo? Eu falei, olha, eu vou te contar uma outra história, eu poderia concordar com você. Quando nós assumimos o sindicato aqui, você ganhava 600 reais, depois da primeira greve nossa, o seu salário foi para 1.250, você poderia ter ido ao sindicato e falado, eu não faço jus a esse salário, porque eu não sou sindicalizada, eu não participei disso e não assinei nada. Então, se você tivesse feito isso, certamente eu te daria razão agora. Mas por esse motivo eu não vou te dar, porque lá, quando você foi beneficiado, você não levou em consideração isso. Mas isso é só um fato. Então, Delfino, levando, continuando a discussão aqui a respeito do desconto do imposto de renda, eu estou indignado, muitas vezes você fala, está levado pela emoção. Não, hoje eu estou sendo levado pela indignação. É diferente de emoção. Porque quando está emocionado, você fica mais sensível. Eu estou indignado com essa situação que está colocada em Tabira hoje, com o silêncio da imprensa, sem dizer a verdade dos fatos. Que fala lá, quando o advogado está recebendo 5, outro quer receber 12, mas que o governo está surrupiando o servidor em mais de 23%. Meu caso foi esse. Eu tenho certeza que se for colocado até 27,5%, vai ser pago de imposto de renda, Delfino. Que é um absurdo, né? Igual a gente sabe, pelo menos foi falado pelos... os setores aí de fazenda, que o dinheiro estava depositado em poupança. E a gente sabe que aplicação em poupança não paga imposto de renda. Não precisa ser um doutor nessa causa para saber disso. E esse dinheiro foi entrado no nosso pagamento, no nosso contra-chefe como desconto. Também não foi renda. Imposto de renda, quando você tem uma renda... Eu não entendo essas coisas, cara. E você sabe que é isso que o sindicato brigou desde o primeiro momento, Delfino. Que se a gente provasse, igual nós provamos, que o sindicato, que o Funcap é ilegal, seria devolvido como parcela de desconto indevido. E as pessoas que pagaram ao longo desses 15 anos pagou imposto de renda? Então vai ser tributado duas vezes? Exatamente. A questão está aí, o X da questão está aí. Então tem umas coisas que a gente não entende. E outra coisa, você está entendendo? A forma. Poderia ter mandado um lerite sobre a questão do pagamento do Funcap, colocando o que você está recebendo, então? Com os descontos. Por que não mandaram isso? Um contra-cheque, um lerite. Entendeu? Falando, não, você tinha 11 mil, foi descontado 23% de imposto de renda, foi depositar X para você. Valor líquido. Não, não teve nada disso. O Delfino, e outra coisa? Por quê? As coisas obscuras, né? As coisas assim, melhor, que eu, na condição de servidor público, e eu tenho certeza que a maioria dos servidores públicos, gostaria de saber por que não veio um lerite, um informativo, explicando o que estava sendo depositado para você. Você vai tirar o extrato, está lá, saldo lá, pagamento, salário. Salário. Isso não é salário. Se for salário, eu estou devendo muito mais. Quem dera que eu ganhasse aquele salário? Então, olha, está tudo errado, e nós vamos buscar isso aí, se for direito do servidor, nós acreditamos que é, nós temos a convicção, e nós vamos buscar, e é por isso, é importante, né, Delfino, as pessoas acreditarem no sindicato que está lá hoje, nós vamos chamar, é nessa assembleia, nós vamos discutir todas as ações do Funcap, nós vamos estar pedindo, mais uma vez, a autorização dos trabalhadores, se autorizar, nós estamos chamando os advogados para entrar com outra causa, pedindo um reembolso desse dinheiro, que nós não concordamos de maneira nenhuma de pagar imposto de renda, como foi feito descontado imposto de renda desses valores. Uma vez que eu nunca paguei, e meu salário não faz, não é, não, não, eu não chego a essa condição de contribuir no imposto de renda, então, por que agora, depois de 15 anos, 16 anos descontando uma folha, sem autorização, na minha folha de pagamento, vai me cobrar imposto de renda? Então, nós vamos pedir autorização, nós vamos buscar na justiça de novo, porque é um absurdo isso, na verdade, o governo, eu estava vindo para cá agora, eu estava ouvindo a Rádio Liberdade, vindo aí que a Transita está multando as pessoas meia-noite, isso é brincadeira, eu vi até o riso do menino aí, que eu achei a coisa mais linda do mundo, isso é uma piada, e a Transita é um departamento de quem? Não é da prefeitura? Está surrupiando o contribuinte, está aqui, no dia 7, é de hoje, as multas aqui, estão aqui, é 0,0,21, deve ser 0, meia-noite, 21, quer dizer, Tabira, é aqui, começa com aquele, eu não esqueci não, muitas vezes as pessoas, o brasileiro, eles falam que tem memória fraca, mas eu acho que é o brasileiro, a maioria não tem não, que sofre na pele, o que o governo faz com as pessoas, Delfino, eu lembro que nós estávamos em greve naquela ano de 2009, chegou, a gente reclamou conosco lá, que PTU, alguém estava pagando 500% de PTU, depois vem a questão do, do bairro Drummond lá, do Sem Casa lá, jogou para o bairro Tapete, depois vem agora, o mercado municipal, e tome para lá, agora vem a questão do, do imposto de renda, de um desconto indevido, e tome, goela abaixo, aí vem a questão do, dessas multas, da Transita, que isso é uma, isso é brincadeira isso, viu, eu costumo falar, Itabira não tem administrador, Itabira tem gastador de dinheiro, tem torrador de dinheiro, porque, aliás, outro dia até vi um vereador aí, se é que nós podemos falar, que Itabira tem vereador também, que ele fala, que Itabira parece que está rasgando dinheiro, na hora de votar, ele abstém de votar, então, Itabira parece que não existe, Itabira acho que, nessa questão política, está fora do mapa, Delfino. é, é, um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui, com mais informações, a respeito do servidor por principal. Combate a dengue, esse é o foco. Sintomas da dengue, febre, náuseas, dores de cabeça, nas articulações e pelo corpo, atenção, o aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos do nariz e gengivas, dor abdominal intensa e contínua, e vômitos persistentes, podem indicar a evolução para a dengue hemorrágica, esse é um quadro grave, que pode ser fatal, e necessita de imediata atenção médica. Dengue se combate todo dia, com a campanha da Câmara dos Deputados, e Ministério da Saúde. Combate a dengue, esse é o foco. A palavra dengue tem origem espanhola, e quer dizer melindre, manha. O nome faz referência ao estado de moleza e prostração, em que fica a pessoa contaminada. E importante, não existe transmissão pela água ou alimentos, e muito menos pelo contato direto com o doente. A doença é transmitida apenas pela picada da fêmea do mosquito, Aedes aegypti. Dengue se combate todo dia, uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Atenção básica, promover e proteger a saúde. Terapia comunitária é a construção de redes sociais solidárias, de promoção da vida, e de mobilização de recursos e aptidões do indivíduo, das famílias e das comunidades. Valoriza a herança cultural dos nossos antepassados, as histórias de vida de cada um, o resgate da identidade, a restauração da autoestima e da confiança em si. Essa técnica de promoção da saúde já está disponível no SUS. Saúde Integral, um compromisso pela vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. As 12 horas e 27 minutos, nessa segunda-feira, Zé, continuando aqui a terceira parte do programa do servidor, eu, às vezes, sou um cara que ando meio decepcionado com a nossa categoria. Porque qualquer inverso,